No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez esse vídeo vai ser um pouquinho polêmico, então, mano, assista esse vídeo. Mas antes, deixa o teu like e se inscreve no canal, porque o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é coisa exclusiva. São informações que eu recebi de duas pessoas, uma ligada ao cruzeirinho aqui de Cachoeirinha, isso da cidade que eu moro, e também a outra é de uma pessoa que tenha ligações com o Grêmio, ele tem ligações e eu tenho algumas informações pra passar, tem pessoas que de repente vão assistir esse vídeo e já vão saber dessa história, ou melhor, dessas que eu vou contar, então, fica ligado. Mas antes, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e se vocês gostam de futebol, acompanham futebol, não só o Grêmio, mas futebol em geral, assim, mano, de qualquer estado, país, qualquer um, é OneFootball o melhor aplicativo pra vocês verem as notícias e também assistir os jogos, tanto a Bundesliga, que é a liga alemã, como a Ligue 1, que é a liga francesa. Então, baixa aí, o link tá na descrição, tanto pra Android, como pra iOS e o iPhone. Então, galera, vamos falar sobre esse assunto que é um pouco polêmico, tá, galera? Primeiramente, vamos falar, então, sobre... Primeiramente, não, né? É só sobre o Jump R nesse vídeo. Porém, a gente tem que pontuar algumas coisas, pra vocês verem que tudo tem fundamento e tudo tem uma razão por estar acontecendo. Primeiramente, ontem, eu publiquei um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei o Lisca falando aí pro Potter, pro Luciano Potter, uma reportagem, respondendo aí, falando sobre o Jump R, uma comparação com o Paulo Henrique Ganso. O Lisca falou somente a verdade sobre o Jump R. Falou que é um jogador, tem qualidade, joga entre linhas e tudo mais, porém, é um jogador que, sem bola, ele não consegue desenvolver um bom futebol. Ele é um jogador que joga sem vontade e, até mesmo, quando joga com a bola, ele acaba algumas partidas se destacando e outras parece que ele joga meio sonolento. Parecendo aí um pouco com o Luan, quando estava aqui no Grêmio. Calma, calma que eu sei que tem muito fã de Luan aí. Calma que eu tô comparando com o Luan quando ele tava saindo do Grêmio, onde ele já estava na decadência. E esse é o Jump R hoje. E o porquê que eu citei sobre isso pra falar sobre essa bomba que eu vou contar pra vocês. Pode ser bom ou pode não ser? Aí vocês vão me dizer o que é e o que não é. Mas o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Falei com uma pessoa ligada com o Cruzeiro Esporte Clube, Cruzeirinha aqui, de Cachoeirinha. Só pra vocês terem uma ideia, tá? O Cruzeirinho aqui, de Cachoeirinha, ele tinha um jogador chamado Zeca. Quem é Zeca? Zeca é nada mais, nada menos que o irmão de Jean-Pierre. Isso mesmo, galera. O irmão de Jean-Pierre. E ele jogava lá. E ele, obviamente, tinha amigos, tinha companheiros diretamente ligados ali no Cruzeiro. E ele falou, né, pra uma pessoa dentro do Esporte Clube Cruzeiro, falou o quê? Que o jogador Jean-Pierre, que é o seu irmão, ele havia recebido uma proposta pra jogar em Portugal. E o time poderia ser o Esporte, isso mesmo, o Esporte Lisboa era o mais propício aí a contratar o jogador. Hoje, só pra vocês terem uma ideia, a ideia era levar o Jean-Pierre e já estavam de olho no irmão dele. Hoje, o irmão dele foi pra lá, deixa eu só lembrar o nome do time que o irmão do Jean-Pierre está indo. O irmão do Jean-Pierre está indo pro Vizela, um time da segunda divisão de Portugal. E o Jean-Pierre estaria indo para o Esporte Portugal. Isso foi ano passado, 2019, retrasado. Quando ele tinha se lesionado. Lembra aquela polêmica toda que teve quando ele se lesionou e depois teve o lance que ele apagou toda a rede social dele, todo o Instagram, apagou as fotos, tirou foto, tirou tudo e colocou, acabou tudo e todo mundo achou que ele estava saindo do Grêmio. Quando, na verdade, essa irritação dele não foi com o Grêmio em si, foi com uma outra pessoa que, pelo que chegou a minha informação, era uma ex-namorada dele, que ele tinha terminado e tudo mais, era por conta disso. E, claro, problemas pessoais, é que estava atormentando a cabeça dele, então ele acabou apagando tudo, estava bem mal da cabeça mesmo, estava se recuperando da lesão, estava mal ali por conta de não estar jogado no Grêmio e tudo mais. E, quando ele estava para voltar, a lesão dele era para três semanas a um mês. E, quando ele estava para voltar, próximo de voltar, ele estava lesionado ainda e aconteceu de ele jogar no futebol lá em Alvorada. E, então, foi onde deu toda a polêmica do Renato ter ficado chateado, não gostou da atitude dele, deu um banco para ele a mais do que ele já iria levar aí, por estar lesionado, ele não ia jogar... Banco não, não é nem banco o nome, né, cara? Ia ficar congelado ali, não ia utilizar o jogador. E, então, teve todo aquele lance de, ah, o Jean Pierre está sentindo dores, está sentindo dores, quando, na verdade, não. Ele só não estava sendo relacionado, de fato, por indisciplina. Jean Pierre, segundo informações que me passaram, ele sempre foi muito indisciplinado, um jogador muito avoado, sabe? Onde o ego acabava a subir mais na sua cabeça aí do que ele realmente era. Então, cara, o Jean Pierre é um jogador que tem muito potencial, ele é um jogador que tem futebol, ele sabe, é inegável, ele tem a bola no pé, mas falta a garra, falta a vontade e é isso que está acontecendo hoje no Grêmio. Depois de toda essa polêmica, a rixa aí com o Renato, pode já ter se resolvido e tudo mais, mas a cabeça do Jean Pierre antes era de estar saindo do Grêmio para ir para o Sporting, né? Ou para qualquer time que for, que tivesse dado a proposta para ele, tivesse feito a proposta para ele, na época que ele acabou se lesionando. Então, acabou não indo, então ficou no Grêmio, a cabeça dele virou, ele ficou, ficou, cara, debilitado, teve problemas com o pai dele depois também, o Lance que a gente já sabe que ele falou, né, que o pai dele teve problema lá, IB lá, e ele acabou ficando bem mal com isso. Ele, cara, tudo foi um... Tudo girou aí em torno do Jean Pierre, cara, aconteceu diversas coisas, diversas coisas com o Jean Pierre na vida dele, de 2019 para cá. E hoje, cara, tudo, tudo, tudo chega nos dias de hoje, onde ele joga futebol, joga, está melhor fisicamente, mas aí te sente que ele não... Parece que ele tira o pé, ele não joga com a vontade, com a garra que ele deveria jogar, porque, cara, tudo consequência de coisas que já aconteceram. E eu tenho para dizer para vocês, galera, o Jean Pierre eu acho que é um jogador que... A primeira oportunidade de ter um... De fato, um time interessado em contratar ele, ele vai sair. Isso é fato. E tem muita gente aí que está criticando ele, a gente sabe, ele tem que ser criticado, né, cara? Não está mostrando vontade, está certo o torcedor criticar. E esses dias também, acho que foi ontem, antes de ontem, rolou uns prints. Eu nem vou compartilhar aqui, porque esses prints eu não tenho certeza se é real ou não. Mas pelo que foi repercutido, parece ser bem real, sim. De um torcedor falando para ele jogar bola, jogar com vontade, não sei o quê. Criticando o Jean Pierre, falou várias coisas. E o Jean Pierre respondeu de umas maneiras bem arrogantes. Cara, eu não quero acreditar que ele tenha respondido de fato desse jeito como foi, porque, cara, foi bem pesado o que ele falou. Falou sobre questões de salários, de valores, de que o torcedor não paga o salário. Mas, enfim. Como eu falei, eu não vou divulgar, não vou mostrar esses prints, porque, de fato, eu não tenho provas de que é real. Mas, se for real esta parte, é complicado, mano. É complicado e as críticas devem sempre existir. E sim, jogador do Grêmio é pago com o salário deles, é pago com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, cara. Quem é sócio? Eu sou sócio. Todo mundo que é sócio aí, paga, participa do Grêmio, pagando ali por mês. Mas, mano, tem direito, tem o dever de criticar qualquer que seja o jogador. Então, torcedor, Grêmio, Grêmio, mano. O Grêmio é da torcida. Não é de jogador, não é de técnico, não é de ninguém. É da torcida. A torcida faz o clube grandioso do jeito que é. Jogador não quer jogar aqui? Que vai embora. Mas quer? Quer fazer história? Quer ganhar título? Pra daí ir pra um time melhor depois? Então, joga o teu futebol. Joga o teu futebol que a gente sabe que tu tem. Jean-Pierre, joga o teu futebol. Mas mostra a vontade. Mostra. Mostra, cara. Mostra em campo. A gente sabe do teu potencial. Mas tu tem que jogar, meu amigo. Porque do jeito que tá, vai perder lugar aí. É pra... Maicon. É, mano. Essa é uma outra bomba aí, velho. O Maicon pode estar, sim, entrando no lugar do Jean-Pierre se ele não mudar. Porque o que percorre nos bastidores do Grêmio é de quê? Jean-Pierre está sendo duramente criticado, duramente cobrado dentro do Grêmio. E ele é um jogador que está, sim, de repente, perdendo seu lugar pro Maicon pra jogar a final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil não dá pra jogar com o jogador molenga. Com o jogador que não sabe o que é. Fica ali no meio do campo, assim. 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 Não. Jogador pra final de Copa do Brasil, cara, tem que ser jogador casca grossa. Jogador que quer jogar, que mostra suor na camisa. E o que pode estar acontecendo é Maicon estar entrando no lugar dele. Foi a informação que eu recebi aqui, gurizada. Beleza? Vim passar aqui pra vocês exclusivamente todas essas informações. Se vocês já souberem, ou sabiam, né, de alguma dessas informações, comentem. Se souberem de mais algo, comente abaixo. O Grêmio é da torcida. É da sua gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.